da 18ª legislatura. Solicito às senhoras deputados e aos senhores deputados que registram as presenças nos postos de habilitação. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião destas comissões nesta sessão legislativa. Essa presidência passa a primeira fase da hora do dia compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre posições sujeito a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.456, 2018, Governador do Estado, que dispõe sobre a instituição do Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, FEMEG, e da outras providências. A presidência informa aos senhores parlamentares que, como os dois projetos de lei estão tramitando regime de urgência, não cabe adiamento de discussão e os prazos para discussão e encaminhamento de votação são reduzidos à metade. Presidente, pela ordem. Tem, V. Exª, a palavra pela ordem. Projeto de lei, já leu? Projeto de lei. Já. Sobre a mesa. Eu nem abri ainda. Eu tenho que desamassar aqui o... Passamos a apreciação do parecer da Comissão de Constituição. Vai parecer de quê, gente? Aparecer? Não, é... Aparecer não. Presidente. Requerimento sobre a mesa. Presidente, espera aí, eu pedi pela ordem primeiro. Já dei a palavra para o senhor. Não, porque... Eu estava equilibrando o microfone aqui, presidente. É, o senhor está mais bonitinho. Eu estava fazendo o equilíbrio aqui primeiro, aqui, atuando aqui agora, no concerto do microfone. Presidente, é... O projeto... O projeto que é sobre a instituição do Fundo Extraordinário, é... Apenas só para a V. Exª tomar conhecimento, é... Não tem... Não tenho... Eu diria convicção sobre o mérito da matéria, uma vez que... Nós entendemos que a contabilidade aqui, proposta pelo governador do Estado, não dá para fazer uma proposta de contabilidade futura, que é o que a gente percebe no projeto, no FEMENG, que é o fundo estadual, onde o governo do Estado pede para que seja criado. Esse projeto não tem a nossa concordância? Eu apresentei vários requerimentos, tanto na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, e também na Administração Pública, onde substituo, como membro efetivo da Administração Pública, e como substituto da vaga que temos na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, duas vagas. Eu entendo que há muita algo que ser esclarecido ainda nesse projeto, inclusive o projeto está sendo tocado aqui a toque de caixa, ele está tramitando aqui na casa a toque de caixa. Eu gostaria que, antes mesmo de V. Exª submeter os nossos inúmeros requerimentos à votação, V. Exª pudesse suspender os trabalhos para que a gente pudesse buscar o entendimento. Então, eu só pedi a palavra porque percebi que V. Exª já estava adentrando já na pauta. Então, se V. Exª pudesse suspender dois minutos para o atendimento, eu não... Mas foi V. Exª que pediu antes a palavra à ordem. Por isso que eu suspendi. V. Exª solicitou primeiro, antes de começar-se qualquer procedimento. Mas suspendo por cinco minutos para o entendimento. V. Exª. 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 Exª. V. 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 Exª. aqui de Minas Gerais, que herdou da administração tucana, que é a expressão que o PT sempre usou aqui na casa, um déficit de 7 bilhões de reais em 2015, o que o governador deveria ter feito? Cortado secretarias, cargos comissionados, e era o primeiro gesto que ele deveria ter feito ao assumir o governo. No entanto, o governador fez exatamente o contrário. O governador criou mais seis secretarias e milhares de cargos comissionados ao longo de quatro anos. E ao chegar ao final do mandato, hoje, dia 3 de dezembro de 2018, o governo percebe que ele não conseguiu fechar a sua conta. Ao perceber que não ia dar conta de equilibrar as suas receitas e despesas, o governo manda para a Assembleia esse projeto, que é um verdadeiro estelionato, mais uma vez o estelionato praticado pelo governador Fernando Pimentel. No primeiro momento, o estelionato eleitoral, e agora o estelionato da administração pública, estelionato da gestão pública. Essa é a verdade que precisa ser aqui colocada aqui na Comissão de Administração Pública. Mas nós teremos, pelo menos, presidente, 30 minutos para discutir a matéria, já que ele está com o prazo reduzido, em plenário. E eu já vou logo avisando, a Vossa Excelência, ao líder de governo, o deputado André Quintão, como tive a oportunidade aqui fora dos microfones, de já deixar clara a minha posição. O governador não fez o dever de casa, não cortou o gasto. O governador não cortou nenhum cargo comissionado, por exemplo, da CEMIG, da Copasa, da Codemig. Pelo contrário, ele foi inchando a máquina pública cada vez mais. Inchando a máquina pública cada vez mais. Foi o que o governador Fernando Pimentel fez aqui em Minas Gerais. Não fez administração, não fez gestão da coisa pública. E agora se vê diante de um quadro que ele manda para a Assembleia o projeto que cria o Fundo Extraordinário do Estado Minas Gerais, o FEMENG, e da outras providências, com o intuito de atrelar uma contabilidade futura, inclusive alegando que tem créditos do governo federal junto à Lei Candir, da ordem de R$ 135 bilhões. Nós sabemos que essa discussão da Lei Candir e desse crédito é discussão para dar pano para a manga por muito tempo. Então não dá para o governador simplesmente atrelar uma contabilidade de créditos futuros que ele não tem a mínima garantia. O que ele está fazendo, na verdade, é um estelionato da gestão. Ele está tentando deixar a coisa mais ou menos, eu diria, legalmente, entre aspas, legalmente acertada, acolhida, para que a gestão dele não tome bomba lá no TCE. E depois aqui pela própria Assembleia, quando formos julgarmos, já no ano que vem, as contas do governo Fernando Pimentel. Então é muito grave e é muito sério o que o governador tenta fazer aqui na Assembleia. Tenta praticar um estelionato da sua gestão, no finalzinho da sua gestão, criando esse fundo, vinculando receitas futuras, ou seja, é uma contabilidade daquelas, mais parece contabilidade do filme de mafioso. Tem um bom filme que ilustra isso muito bem. Talvez alguns aqui dos senhores e das senhoras, ou de quem esteja nos assistindo, tenha tomado conhecimento do filme O Contador, onde um dos principais, aliás, o principal objeto da trama cinematográfica gira em torno de contabilidades, eu diria, fraudulentas. É mais ou menos isso que o governador está fazendo com os mineiros. Ou seja, ele cria um fundo, atrela, está atrelando receitas futuras de maneira tal que a contabilidade do Estado fecha com a conta dele, com o rombo que ele está deixando. O rombo que o governo alega na peça orçamentária gerar em torno de 9, 10, 11 bilhões, alguns já falam que passa de 20 bilhões. Nós, até hoje, não tivemos conhecimento. O próprio governador eleito, a equipe de transição, não conseguiu ter acesso a os dados para que realmente certifique o tamanho deste rombo. Eu não vou compactuar com este projeto. Portanto, presidente, para não dizer que a gente não vai aqui ter um gesto, até diria, de democracia, nós vamos votar contrário ao projeto, mas já aviso ao líder de governo que estou fazendo a emenda em plenário para que, no momento que ele chegar em plenário, ele possa encerrar a discussão, receber a emenda e a emenda voltar aqui para a comissão de mérito, seja na fiscalização ou na comissão de administração. Portanto, presidente, já adianta a vossa excelência o voto deste parlamentar. Considerando o estelionato da gestão de Fernando Pimentel que está materializado no projeto de lei 54-56-2018, meu voto é contrário ao parecer do relator. Obrigado, deputado. encerra essa discussão em votação o parecer. Os senhores deputados que aprovam a nisso como se encontram. Aprovado com o voto contrário do deputado Sargento Rodrigues. Passamos a apreciação do parecer na comissão de fiscalização financeira e orçamentária. A presidência indaga o relator deputado Luiz Gomes e está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Tem vossa excelência a palavra. É o mesmo. É o mesmo. Como assim? Não. É o meu conjunto. Não, você não está entendendo. Estou vendo o projeto. Isso é o outro projeto. Não, não, não. Tem outro, mas é depois. Depois. Agora é o mesmo. Ok? Depois tem outro. Eu agradeço a vossa excelência. De autoria do governador do estado, a proposição epígrafe dispõe sobre a instituição do Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, FEMEG e da outras providências. O projeto de lei em análise tem por objetivo instituir o Fundo Extraordinário do Estado para fim de vinculação e aplicação dos recursos que o Estado de Minas Gerais faz jus em face da União Federal referentes às compensações oriundas da Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996. Em essência, a receita da FEMEG será constituída, além das compensações citadas por receitas de natureza não tributária, créditos decorrentes de precatórios devidos pelos municípios ao Estado e créditos judiciais devidos pela União ao Estado provenientes de decisão em trânsito e julgado até a publicação desta lei. A Comissão de Constituição e Justiça do Presidente a análise preliminar concluiu pela sua juridicidade de condicionalidade e legalidade da matéria. Entretanto, a fim de dar cumprimento às exigências do artigo 16 da Lei Complementar 91, que diz respeito aos demonstrativos financeiros, os critérios para a prestação de contas, a referida comissão apresentou a emenda número 1 na qual concordamos. A Comissão de Administração Pública manifestou favoravelmente a proposição e destacou que, conforme podendo pelo secretário de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais Marco Antônio Rezende Teixeira, em audiência pública realizada pela Comissão e Estado de Minas Gerais, já apurou que as referidas perdas decorrentes das desonerações das exportações referentes à Lei Complementar 8796 remontam cifras em torno de 135 bilhões de reais. Cumpre informais ao presidente governador que encaminhou a esta Casa demonstrativa de viabilidade financeira da FEMEG com previsão de um fluxo de receita nos termos dos critérios apresentados na minuta do projeto de lei complementar editado pela Comissão. Destacamos ainda que a mera previsão de fontes e recursos de criação do fundo não configura por si só despesas para o Estado. Com o intuito para encerrar, com o intuito de aprimorar o texto da proposição, apresentamos uma emenda para que altera o artigo 3º e o artigo 10º que ressalva os repasses dos 2 décimos aos poderes do Estado e disponibilidades financeiras do fundo. Diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.456 em primeiro turno sob a emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça e com a emenda número 2 a ser redigida. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Presidente, para discutir. Para discutir em vossa excelência a palavra. Presidente, na verdade, eu só quero reafirmar o meu posicionamento, tanto na Comissão de Administração Pública como na fiscalização, o posicionamento do voto contrário e que já solicitei, inclusive, a minha assessora para elaborar a emenda a ser apresentada em plenário para que o projeto possa ter um tempo de discussão melhor. Volto a repetir, o governador mandou para casa um projeto de lei que cria um fundo estadual no intuito de passar mais um estelionato em sua gestão, que foi uma gestão pífia, deixando o Estado com um rombo de mais de 20 bilhões reais. Portanto, ao meu ver, uma gestão fraudulenta, não merece ter aprovação da matéria. Meu voto é contrário, presidente. Obrigado, deputado. A matéria continua em discussão, não haveria que discutir e cessa a discussão, em votação. Os senhores deputados que aprovam, merecem como se encontram. Aprovado. Com voto contrário, deputado, presidente Rodrigues. Passamos a apreciação. Projeto de lei 5.457 de 2018, governador do Estado, que cria o Fundo Especial Registral de Regulamentação Fundial de Interesse Social FERFIS. Passamos a apreciação do parecer da Comissão de Administração Pública. Na condição de relator, passo a emitir o parecer. De autoria do governador do Estado, encaminhado a esta casa por meio da mensagem 403 de 2018, o projeto de lei criou o Fundo Estadual Fundo Especial Registral de Regularização Fundial de Interesse Social FERFIS. Publicado no Diário Legislativo em 15 de novembro de 2018, foi a proposição distribuída às Comissões de Constituição de Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu perjudicidade, constitucionalidade, e agradidade do projeto na forma substitutiva número 1. Vem agora o projeto dessa comissão para o exame quanto ao mérito, nos termos do artigo 138, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Também nós estamos mantendo na íntegra o projeto originalmente aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.457, 2018, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer... Tem vossa excelência a palavra. Peço vista a matéria. É regimental ou vista concedida? Não cabe vista. Ah, não cabe vista porque foi distribuído o avulso. Não tem distribuição de avulso, não cabe vista. Está distribuído o avulso? Está. Bom, então... Desculpa, desculpa, é porque tem regime de urgência. Não, espera aí. Ah, não, regime de urgência cabe. Desculpa. Regime de urgência cabe e a vista ficam 12 horas. 12 horas. Ok. O outro que estava. Até o visto da gente estou tirando. Eu expliquei o último avulso, eu expliquei o malvado. Cristiano. Desculpa. Aí, agora, acabou. Agora não vai para... Não, ainda não. Não importa não. Eu faço. Estou acabando com a missão. Cinco minutos eu faço. Não tem nada para a terceira fase, não. Não há matéria a deliberar na terceira parte. E, cumprida a finalidade da reunião, dada a manda a vida tratar, a presidência agradece a presença dos parlamentares, da terminadora da ata, e convoca a reunião extraordinária para amanhã, às 10 horas e 15 minutos. com pauta, o PL... PL 5.400... 5456-2018 e 5457-2018. Determina a maturna da ata. Incerra os trabalhos. A todos, uma boa tarde. Obrigado.